Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontige e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15 cm por 10 de altura e gente, eu amo fazer bolo pequenininho. Eu sempre fico muito empolgada em fazer qualquer bolo pequenininho, porque eu acho que se você faz a decoração no bolo pequenininho, você consegue fazer ela no bolo grande. Agora, uma decoração de bolo grande é bem difícil a gente conseguir encaixar ela num bolo pequenininho. E nessa quarentena só estamos fazendo bolo pequenininho, né? Então, vamos lá, gente. Eu passei aí o chantilly, esse é um turquesa, tá, gente? Tá parecendo bem azulão aí, mas na verdade é um turquesa. E eu fiz a pré-camada, alisei e agora eu tô fazendo a camada realmente que a gente vai trabalhar e deixar lisinho, tá? Esse bolo, eu não precisava de acabamento 100% reto, mas como eu sempre digo pra vocês, vocês têm que fazer aquele acabamento, é, tentar e sempre tentar fazer o acabamento reto, né? Então, aí eu tô fazendo o pré-alisamento na parte de cima e o assentamento e tirando qualquer tipo de bolha que tá ficando, se eu tô vendo que tá ficando alguma bolha, eu já começo a retirar aí nesse momento, tá? Então, eu fiz o pré-alisamento e agora eu peguei essa espátula pra... Gente, essa espátula me ajuda muito a deixar o bolo bem quadradinho, sabe? Bem certinho. É, a parte de cima com a lateral bem a 90 graus, sabe? E eu gosto bastante de usar ela, como ela é em formato de L. Então, eu apoio ela na bandeja e a outra parte eu apoio no bolo, aonde que vai ficar bem certinho, não vai ficar aquele bolo que às vezes a gente olha que a base tá mais grossa que a parte de cima ou a parte de cima mais grossa que a parte de baixo, a gente vai conseguir, assim, deixar bem quadradinho, tá? Então, esse tipo de espátula ajuda muito. Então, aí, depois que eu fiz aí o meu alisamento, eu peguei a minha, esse... Como que chama isso aí, gente? É um pincelzinho de silicone. É aqueles bem baratinhos, tá? É... Primeiro eu fiz a marcação ondulada, depois eu fiz lisa, eu achei que na parte de cima ficava mais interessante lisa. E na lateral eu fiz ele liso e depois fiz um leve ondulado, tá? A parte bem de cima, a bordinha de cima, eu fiz, passei uma vez liso, depois eu vim com o pincel e passei ondulado. Onde que deu um efeito muito bacana. No vídeo não dá pra ver 100%, mas daqui a pouco eu vou fazer uma filmagenzinha mais pertinho e vocês vão ver o que que eu tô falando, tá? Agora eu vou limpar a minha base. Por que que eu não caprichei na parte de baixo? Porque a gente não vai usar a parte de baixo, não vai aparecer. Então é só mesmo a parte de cima que eu dei aquela elaboradinha, né? De passar o pincel liso por todo o bolo, né? Na quina de cima, né? Passei liso e depois vim com o pincel fazendo umas ondas, tá? E agora eu tô limpando a parte de baixo, porque eu vou fazer um trabalho de bico. E vou... Pra fazer o trabalho de bico, eu vou deixar esse bolo bem lisinho. Eu tô aproveitando o próprio turquesa, né? E tô fazendo aí um roxinho, lilás. Gente, pra mim roxo e lilás é bem ali, gente. Quase a mesma coisa. O roxo só é mais fechado, o lilás é um pouquinho mais aberto, tá? Dei aquela texturizada no nosso chantilly, deixei ele no pontinho que eu gosto. Pessoal, eu quero convidar vocês aí lá no meu Instagram, tá? Delícias da Lorena Gontijo, pra você me acompanhar mais pertinho, tá bom? Gente, então vamos lá. Esse é o bico 124 e eu tô usando a parte fina pra cima e a parte grossa pra baixo, tá? Parte fina pra cima e a parte grossa pra baixo. E o movimento é um movimento de U. Vamos lá, é a primeira vez que eu tô fazendo, não ficou perfeito, mas tudo na confeitaria, gente. Quanto mais você faz, mais perfeito fica. Tudo, tá? Quanto mais você faz, mais perfeito fica. Então, vamos lá, gente. Você faz um U, você faz formato de U. No meio do U, você vai começar o próximo U, tá? É como um sobrepondo o outro. É desse jeitinho que fica mais bonitinho, tá? E algumas vezes dá aquela leve cagadinha, porque a gente tem que acostumar a trabalhar com esse movimento. Enfim, era a primeira vez, eu tinha que fazer esse bolo muito rápido. Então, assim, eu fiz da melhor maneira possível. E, gente, gravar sozinha numa micro cozinha, a gente esbarra o pé no tripé e acontece isso aí. Mas, daqui a pouco, eu vou mostrar mais pertinho como que faz esse movimento, tá? Mas, vocês já me conhecem, né, gente? Eu não tô aqui, não tem pouco tempo. Eu já tenho um bom tempo. Um dia, quando eu mudar essa cozinha e não ficar esbarrando no tripé e acabar mudando o foco. Enfim, gente. Então, vamos lá, ó. Movimento de U. No meio do U anterior, você começa o outro U, tá vendo? Sobrepondo, tá? O que eu observei, gente? Quando você faz o Uzinho mais aberto, ele dá um tipo de efeito. Quando você faz o U mais fechadinho, sabe? O U mais fechado, com as perninhas mais fechadas, ele dá outro tipo de efeito. Eu gostei mais do U com as perninhas mais abertas, tá? Porém, gente, é como eu disse pra vocês. Eu não tinha muito tempo pra decorar esse bolo, não. Enfim, aconteceu um imprevisto lá no meu Instagram. Eu vou contar o que aconteceu. Porque eu acho importante compartilhar isso, tá? Então, gente, aí tá feito. Eu fiz três camadinhas. Era isso mesmo. Eu ia fazer três camadinhas. E agora, eu vou fazer de rosetinhas. Aí, já vem a confusão. Por quê? Esse bico da Rosetta, gente, não tem igual. Eu comprei o bico que vocês me falaram. Acho que foi o 35. Abri as perninhas dele pra ficar parecendo com o bico 1M. Mas não ficou parecendo, tá? É um bico 1M miniatura. Não, nunca vi pra comprar igual. Ele é igualzinho o bico 1M, só que pititiquinho, gente. E não tem nenhum outro parecido com ele. Mas, você pode fazer com pitanga. Ou, se não, com esse... Se eu não tô muito louca, é o 35, tá, gente? Que você vai fazer, tá? Então, é uma roseta. Pitanguinha e circula. Pitanguinha e circula. Gente, a gente mostra o vídeo rapidinho. Fica parecendo que a gente decora o bolinho um segundo, né? Mas não é não. Viva a realidade. Às vezes, tem bolo de eu ficar uma hora e meia pra decorar, tá? Isso mesmo, produção. É bem demorado. Você pode fazer essas rosetinhas também de outra cor. Um lilás mais claro ou um branquinho. Não sei se o branquinho ia ficar legal. Ou mesclada, entendeu? Fica também muito bonitinho. Não precisa ser todo lilás. Agora, eu tô fazendo uma misturinha aí de álcool de cereal com um pozinho dourado. E vou jogar em algumas partes aí do nosso bolo. Bem aleatório, só em algumas escamas. E nesse caso, eu não vou limpar a minha bandeja. Porque o respingo do dourado ficou legal. Eu gostei. Eu não sou uma pessoa que é sempre adepta a mandar a bandeja suja de dourado, enfim, brilho. Mas nesse caso, eu gostei bastante do efeito que ficou. Agora, eu tô pegando as pérolazinhas, tá? As pérolazinhas coloridinhas. E tô jogando no nosso bolo pra ficar bem... Dá o toquezinho colorido, né, gente? E eu amei o efeito que ficou desse bolo. Eu espero muito que vocês também tenham gostado de aprender. E podem ver que a escama, gente, por mais que é a primeira vez que eu fiz, não ficou ruim. Olha o efeito que eu disse pra vocês. Passei o pincel reto e depois vim passando ele ondulado. Tá vendo que efeitinho bacana? Uma texturinha diferente. Gente, e olha as escaminhas, ficaram bonitinhas, sim. Por mais que é a primeira vez que eu esteja fazendo essas escamas, mas eu acho que eu consegui acertar. Então, parte fina pra cima e parte grossinha pra baixo. E o bolo tinha um topper, gente. Então, olha como ficou bonitinho com o topper. Eu adorei o efeito que ficou do bolo. Esse outro bolozinho também eu fiz com vocês em uma live. Tá aqui no YouTube também, tá, gente? E esse foi o topper daquele bolo que a gente fez junto também. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!